Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso canal e ao nosso escritório. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre o cartão cidadão. Nós vamos explicar para que serve esse documento, como conseguir esse documento e também vamos disponibilizar um gabarito gratuito, assim como um tutorial, como você faz isso. Eu vou compartilhar a tela do computador, você vai conseguir acompanhar passo a passo. Vou tentar explicar da forma mais melindrosa possível aqui, para evitar erros. Na verdade, para chegar nesse documento, o cartão cidadão, você precisa passar por várias etapas e tem mais de uma forma de adquirir. Mas a primeira coisa que a gente tem, que conceitou aqui, é o que é o cartão cidadão. Primeiro, o que eu estou fazendo, quem é você? Mas antes disso, eu vou te pedir, por favor, vá ali no nosso blog, imigrar.org, porque ali você vai ter muita dica bem relevante, vai ter muitos tutoriais e muitas outras informações que vão te ajudar até chegar aqui, que isso já vai sanar boa parte das suas dúvidas. E se você já me acompanha há algum tempo e ainda não segue o nosso blog, vai lá no imigrar.org, faça parte da nossa comunidade, é gratuito, não custa nada, clica lá no selinho. Aqui também, deixa o curtir, compartilha. E nesse imigrar.org, inclusive, a gente tem ali vagas para colunistas abertos, dependendo da época que você estiver aqui, a gente tem vagas para colunistas, você que quer contribuir com as suas experiências para o nosso blog. Também preciso deixar aqui, consignado, que no nosso Instagram, toda semana a gente posta vistos que foram aprovados pelo escritório ou de inscritos, que através do nosso conteúdo conseguiram vistos aprovados para Portugal. Então, você precisa ir lá e acompanhar, se você está querendo pedir o seu visto, tem um familiar que está querendo pedir um visto para Portugal, por ali você consegue ver qual é o prazo médio de cada uma das jurisdições. E aí, se de fato você for visitar, o link está aqui na descrição, por favor, se inscreva ali, não deixe de seguir ali o meu Instagram, tá bom? Mas voltando ao vídeo, o que é o cartão cidadão? O cartão cidadão, pessoal, é o documento como se fosse um RG do português. Esse documento, esse cartãozinho, ele tem uma validade bem alargada dentro da UE, tá? Vamos lá, se você pegar um francês, se você pegar um italiano, se você pegar um alemão, todos eles ali vão ter um cartão muito parecido com esse. Então, esse cartão, esse documento, ele é amplamente conhecido, inclusive essas pessoas podem viajar entre os países sem a necessidade de mostrar um passaporte, só com esse cartão. Para que você consiga esse cartão dessa forma, com esses poderes, você precisa ser nacional, você precisa ser português. Pode ser que você conseguiu essa nacionalidade por tempo de residência, pode ser que você conseguiu ela porque o seu pai, a sua mãe é portuguesa, não tem problema, mas você tem que ser português. Acontece que o brasileiro, o brasileiro, ele pode conseguir esse cartão antes de ser português. Da mesma forma que o português no Brasil também consegue credenciais de identificação como se fosse brasileiro, antes de ser brasileiro, né? Se chegasse a se naturalizar. O cartão cidadão, ele vai servir para o brasileiro de forma muito semelhante ao que serve para o português. Entretanto, no verso do cartão, vai vir uma rúbrica dizendo que o brasileiro não poderia, com aquele documento, viajar só com ele. Ele não serve como documento de viagem, ele precisaria usar o passaporte em conjunto. Então, esse documento, ele serve para quê? Para se identificar, tá? Para que você possa se identificar. É como se fosse um documento que vai te dar, assim, uma credencial muito forte quando você estiver fora de Portugal. Também vai te ajudar, obviamente, muito dentro de Portugal, tá? Muitas pessoas nem vão saber que você é brasileiro e está usando. Vão achar até que você já é português. Assim, conceitar o que ele é, de forma bem simples, olha agora, para você entender do que a gente está falando, tá? Esse documento não é só dessa forma que eu vou mostrar aqui que você consegue, né? E não é só para você, brasileiro, que está buscando. Portanto, se você já é português, você já pode ter esse documento de uma forma mais simplificada, tá? Isso aqui é para quem é brasileiro e procura solicitar o cartão cidadão antes de adquirir a dupla nacionalidade, no caso, a nacionalidade portuguesa. Então, vamos lá. Essa é a primeira coisinha que eu queria falar. A segunda coisa é que, para chegar a obter esse documento, nós temos que passar por uma série de caminhos. São várias coisinhas. Eu vou aqui passar por alto como que elas funcionam e depois eu vou na tela do computador compartilhar com vocês. Outro detalhe, pessoal, que é muito importante é, então, para que eu quero esse documento? Para que eu vou buscar esse cartão cidadão se eu já tenho residência, né? Um exemplo. Se você não tem a nacionalidade, há uma outra forma de conseguir é através da sua residência. Você entrou com visto válido, você trocou para a Cplp, ou você realmente, dependendo do tipo do visto, você foi até o CEF, cumpriu as determinações do tipo do seu fato gerador do seu visto, né? Seu visto procura trabalho, conseguiu encontrar trabalho. Se a D7 continua como rentista. Foi no CEF no dia do agendamento, né? Aguardou e pegou a tradicional. Ou ainda, você entrou há 2, 3 anos atrás, como turista, ficou ali aguardando a manifestação de interesse, saiu o seu agendamento, você fez também residência. Não importa. A partir do primeiro dia da sua residência, você já pode solicitar o Estatuto de Igualdade. E é através dele que você conseguiria o cartão cidadão. Entretanto, a gente tem que passar por outros documentos antes de chegar lá. E aí, uma das motivações de você conseguir querer buscar esse documento, na verdade, mesmo tendo residência, a primeira é que, dentro do portal do cidadão, você vai ter algumas funções já desbloqueadas. Vai ter assinatura digital, várias coisinhas, né? Vão ser desbloqueadas para você. É um documento bem conhecido, amplamente conhecido. E se você fez a Autoração de Residência da CPLP, ao invés de andar com o seu passaporte ou cópia do seu passaporte autenticado e a CPLP, ao invés de andar com papel, você andaria só com o cartão cidadão dentro de Portugal. Se fosse sair de Portugal, aí não. Aí você tem que andar com o seu passaporte e o cartão cidadão. Outra coisa, se você está tendo problema com a CPLP para adentrar no aeroporto, né? Na verdade, para ir para outro país, dentro do Schengen, e aí o pessoal do aeroporto não aceita a CPLP, não sei o quê. Quer dizer, então, com esse cartão cidadão, você não teria esse problema. O cartão cidadão, ele concede direitos iguais, como se você fosse português, mesmo não sendo, tá? Então, com certeza, quanto a isso, não teria problema de ser barrado. Então, isso aí é já também um grande motivo de você querer esse documento, tá? Basicamente é isso. Tem, obviamente, talvez para o que você quer fazer, uma determinada curso que você queira fazer, por exemplo, ah, eu quero fazer medicina, eu quero... Esse documento pode ser exigido de você também. Então, começa pelo fato de ter o estatuto. Vamos lá, para a gente chegar lá, então, a gente tem que passar por vários documentos. O primeiro documento, então, seria o seu certificado de nacionalidade, tá? Que você só pode solicitar após o primeiro dia da sua residência. E de o CPLP tradicional, se a sua residência, já pode correr atrás. Isso aí, você vai pedir no e-consular. Eu vou mostrar daqui a pouco na tela do computador. Depois que você já conseguiu esse documento pelo e-consular, que está demorando umas duas semanas, mais ou menos, você vai solicitar, então, por via Correios, seu estatuto de igualdade de direitos. Eu vou te mandar aqui esse procedimento online. E aí, esse gabarito vai estar aqui na descrição. Você vai baixar ele para te ajudar. Esse mesmo documento que eu vou compartilhar aqui na tela. E também vai ter o link lá do migrar.org com outras dicas. Beleza? Então, você vai baixar depois e só vai seguir que o tutorial vai encaixar muito parecido com o que a gente fez lá com os gabaritos de vídeo de procuro de trabalho. E eu também pretendo fazer gabaritos de outros vídeos no futuro também e colocar aqui no canal. Então, basicamente, é assim que vai funcionar essa dinâmica aqui. Então, aí você vai solicitar o Correio. E assim que sair publicado no Diário da República, você vai ter, então, a possibilidade de solicitar o cartão cidadão. Ir até a conservatória, até a casa do cidadão e solicitar ali o seu cartão cidadão. Beleza? Então, esse é o passo a passo. E agora, vamos para a tela do computador, né? Chega de conversa. Bora! Então, vamos lá, pessoal. Como é que a gente vai fazer? A gente vai colocar esse link aqui. Primeira coisinha, tá? Você já tem residência, né? Então, você vai ver. Se tiver algum outro documento que você não tem aqui, deixa nos comentários a sua dúvida, a sua dificuldade que a gente vai tentar sanar aqui. Então, beleza. Você vai colocar aqui, ó. É consular, Itamaraty, Pererê, Pororo. Vai vir aqui, ó. Onde você se encontra? Portugal. Polônia, não. Aqui é Portugal. Isso. Beleza. Aqui embaixo, você vai colocar o quê? Você vai escolher de acordo com a sua jurisdição. Então, ó. Ah, eu moro em Santarém. Eu moro em Setúbal. Castelo Branco. Ah, então. Ah, então o meu é de Lisboa. Ah, não. Eu não sou lá do Faro. Évora. Na verdade, é Braga ou Coimbra. Então, você vai clicar nesse azulzinho aqui, beleza? Vamos Lisboinha. Nossa, Lisboinha. Show de bola. Você vai vir aqui, ó. Entrar aqui no golfe.br. Vou colocar aqui o CPF de uma cliente. Entramos. Aí vai te pedir o que o quebra-cabeça. O que que é isso aqui? Beija-flor. Por favor, clica no objeto que aparece uma vez. Aí vai aparecer vários aqui pra ver se você não é fazer ataque DDoS aí no servidor, Pererê. Pronto. Aí vai autorizar tudo. Se tiver aqui atualizar seu cadastro, você vai ter que atualizar, ó. Aí aqui você vai ter que colocar o endereço. Aí eu vou colocar aqui mais ou menos só pra gente prosseguir. Depois eu altero. Beleza? Pronto. Aí você vai vir aqui novo serviço. Em novo serviço, você vai ter que escolher então o que que você pretende. Quais os documentos que você vai solicitar. Existe mais de uma coisa que você pode pedir pro consulado, no caso do Brasil em Lisboa. Esse aqui que a gente tá olhando, tá bom? Então aqui você vai, ó. Olha quanta coisa interessante você pode solicitar. Então tá? E aí o que que a gente quer procurar? Estatuto não. A gente quer chegar até o estatuto, mas pra chegar ele a gente precisa do certificado de nacionalidade. Então você vai pôr CTRL F aqui, ó. Certificado de nacionalidade. Já achamos aqui. Bom? Então vem aqui iniciar. Clica do lado. E ele vai mostrar uma série de documentos que você precisa. Então aqui, ó. Aqui ele já vai até te fazer algumas alertas. Olha. Atenção ao preenchimento do nome do interessado, dos dados pessoais, né? No formulário. Utilizar sempre nomes completos, evitar abreviações. O documento final é gerado com base no preenchimento do próprio usuário. Então se escrever errado aqui vai sair errado. depois você vai ter dificuldade. Documentos necessários aos cidadãos brasileiros maiores de 18 anos a fim de obter estatuto de igualdade de direitos e deveres entre Brasil e Portugal, que é o Tratado de Porto Seguro. Então o que a gente vai precisar? Passaporte. Válido. Certidão de quitação eleitoral. Prova do exercício pleno de direitos do Brasil. Certidão brasileira, conforme o caso. Então aqui, ó. Certidão brasileira de nascimento se solteiro e de casamento se divorciado. Antigamente, pessoal, esse documento aqui, eles pediam isso aqui novinho, tinha que ser inteiro o TO. Hoje, eles estão um pouquinho mais tranquilos com isso. Não precisa ser exatamente uma certidão que acabou de ser emitida. Precisa ser exatamente. Agora, é bom que se você puder levar, tem dicas sobre isso aqui no canal, é inteiro o TO e mais recente possível. Não só por causa disso, para outras finalidades, mas então aqui você vai ter que ocupar ela, você vai ver daqui a pouco. É caso não esteja em dia com a justiça eleitoral, o requerente deverá enviar certidão de nascimento e casamento brasileiro com prazo de emissão inferior a seis meses. Então, se você não conseguir essa quitação eleitoral, que depois eu vou mostrar aqui como é que você consegue, você vai precisar então que ela tenha um prazo mais recente. Isso aqui eles não conseguem relativizar. Beleza? Outra coisa, título de residência português válido ou certificado de concessão de autorização de residência para o cidadão da CPLP. Aqui já, todo mundo já sabe, residência não importa qual é o tipo de CPLP, o tradição é residência, é residência, né? De qualquer forma, você vai ter que colocar ela aqui, não tem como solicitar isso sem residência. E por fim, um comprovante, o seu comprovativo de morada que você tiver. Então você vai vir aqui e iniciar serviço. Se você está iniciando o requerimento de certificar nacionalidade, caso que ele retomar, já é iniciado, consulte o meu serviço. Deseja iniciar? Só quero iniciar o serviço. Aí você vai colocar aqui, o editor vai tampar o nome aqui da pessoa para mim. Ou você pode fazer por outra pessoa. O ideal é que você faça no seu login, tá? No seu login. Essa questão aqui de outra pessoa, geralmente é para menores, tá? Eu nunca vi fazer por outra, a não ser que você seja o procurador legal dela. Aí provavelmente vai ter algum empeno aqui. Eu nunca fiz assim. Eu sempre, quando a pessoa contrata aqui, eu faço pela pessoa, tá? Mais fácil, mais rápido, saindo com duas semanas. Um dia talvez eu possa fazer esse teste aqui, mas vai ser a minoria. A grande maioria vai fazer por conta, então você clica aqui, você vai fazer como se fosse você mesmo fazendo. Próxima etapa, aí você muda a declaração. Então você vai, aqui ó, escolher qual que é. É o certificado de nacionalidade para estatuto de igualdade ou certificado de nacionalidade para estatuto de igualdade e para reconhecimento de gozo de direitos políticos. Esse aqui, pessoal, é só depois que você já tem alguns anos da sua residência. Dois e três anos. A gente vai, na verdade, pedir esse primeiro. Esse aqui não exige tempo, não exige carência. A partir do primeiro dia da sua residência, você já pode solicitar e você vai clicar nele. Vai para a próxima etapa. Então aqui você vai colocar o CPF, vai informar o seu sexo, a sua data de nascimento, o nome do seu pai, o nome da sua mãe completo, a cidade que você nasceu, o estado de nascimento e o país de nascimento. Beleza? Então aqui eu vou colocar aqui aleatório, 1970, tá? Genitor fulano de tal, genitor fulano de tal, cidade não sei o quê, estado não sei o quê, país de nascimento. Pronto. Próxima etapa. Tem que colocar aqui certinho. Vamos lá. Só acertar aqui. 21 de 6 de 1955. Pronto. Aí ele vai te pedir o número do passaporte, beleza? Você vai colocar. Ele vai pedir o seu título de eleitor, você vai colocar. E aqui você vai upar os seus documentos, tá bom? Então, quando você for upar, pessoal, tenta caprichar na qualidade para não pedir exigência. Ah, tem que enviar de novo, ficou elegível, tá bom? Então, a gente vai colocar aqui o seu passaporte aberto, completo, aquela parte que tem a sua foto, ele inteiro assim, preferência escaneia mesmo. Depois, comproba de residência emitida pelo menos 90 dias, dias do estado de residência, da junta de freguesia ou conta de água, luz, etc. Então, assim, se você conseguir o seu atestado de morada de uma freguesia, é melhor. Caso você não consiga, você coloca outros. Outra coisa, você pode colocar mais de um comprovante. Então, no mesmo PDF, você junta todos os comprovantes que você tiver, beleza? Para eles não implicarem. Depois, você vai colocar o documento de identificação com filiação, caso não consta o passaporte. Então, se o seu passaporte não tem ali o nome do seu pai, da sua mãe, você vai precisar de colocar o seu RG, tá? O seu RG brasileiro ou algum outro documento que apresente isso. Depois, a gente vai colocar aqui a sua certidão de quitação eleitoral. Esse aqui, eu vou ensinar daqui a pouco como é que você faz, tá bom? Para solicitar essa quitação eleitoral. É pelo GOV-BR também, é bem simples, na verdade. Depois, certidão brasileira de nascimento ou casamento, conforme o caso, frente. Aqui vai ser só a frente, então você vai escaneá-la bem feita. Tá vendo? Eles não estão pedindo mais para apostilar, para essa solicitação aqui. Então, só a frente, você vai colocar aqui. E depois, a mesma coisa, de nascimento ou casamento, só o verso. Então, porque você é casado, vai colocar de casamento, você não é casado, vai colocar a sua de nascimento. Aqui, só a frente, aqui só o verso. Tito de residência, em Portugal, vale o certificado de concessão de autorização de residência para a CPLP. Então, você vai colocar aqui, a frente da sua CPLP. E aqui, a CPLP não tem verso, você vai colocar a CPLP de novo. Tem que colocar, senão ele pede para colocar o documento. Agora, se você é a sua certidão, a sua autorização de residência ao cartão plástico, a frente você vai colocar aqui e o verso você vai colocar aqui. Beleza? Bem nítido, hein? Declaração. Então, aqui você atesta, perere, que você vai colocar sim e aqui também você vai colocar sim. Como eu fiz tudo doido, aqui, eu não vou para a próxima etapa. Eu vou deletar isso aqui depois. Então, na próxima etapa aqui, eu não vou fazer, como eu já expliquei, mas, depois disso, uma vez por semana, você vai dar uma olhadinha para ver se já saiu o seu documento. Geralmente, está chegando na caixa do spam. A maioria dos nossos clientes estão chegando na caixa do spam. Então, você olha lá e mesmo que você não receber a notificação do seu e-mail, você volta no seu próprio portal para ver se já teve andamento. Você vai conseguir ver ali em análise, aguardando, exigência, aí você tem que cumprir se tiver exigência. Mas é bem simples, se você seguir desse jeito que não vai dar exigência, beleza? Você vai imprimir esse documento, esse certificado de nacionalidade e você vai guardar ele. E depois, ele vai ter um QR Codezinho, eu vou mostrar para vocês um modelinho daqui a pouco. Você vai autenticar e você tem que enviar os dois, o original e o autenticado. E eu vou mostrar também como fazer isso daqui a pouco. Próximo passo agora, então, aqui é mostrar quitação eleitoral como que a gente faz, com os documentos que a gente vai precisar. E vamos supor que você já vai ter conseguido o seu certificado de nacionalidade. Ele já saiu. Vamos supor que ele já saiu. Na sequência, tá, pessoal? Já vou mostrar, vou mostrar a quitação e depois a gente já vai para o pedido de certificado do seu estatuto de igualdade. Tá bom? Vamos lá. Agora, você vai entrar nesse link aqui, nessa URLzinha, tse.jus.br, também está aqui na descrição o link. E entrando nessa tela, você pode fazer logado e sem estar logado no seu gov.br. Não tem diferença, não tem necessidade, mas quando isso aqui está meio bugado, isso, esse site, o site da policia, não sei por que, pode ser uma ginga em mim, mas a gente faz isso aqui e piora, tá? Mas, enfim, aqui, basicamente, não precisaria. Então, você consegue aqui colocar o seu nome nessa primeira linha, aqui embaixo, você vai colocar o seu CPF, aqui a data de nascimento, no modelo tradicional que você já tem costume, meio dia, mês e ano, o nome da sua mãe e o nome do seu pai. Beleza? Depois, você vai vir aqui e emitir. Se, eventualmente, você não tem o nome de um dos progenitores aqui no seu, você não sabe, não tem, você vai colocar no const. Preencher tudo certinho, você vai emitir. Aí, depois, você vai validar também, mas a gente, basicamente, só vai precisar emitir agora, tá bom? Emitindo o documento, você vai guardar ele, que você vai salvar. Então, vamos lá, pessoal. Outra coisa aqui que é muito importante, uma das mais importantes é o próprio requerimento. Para você baixar aqui o requerimento, você tem que vir nessa página, nesse link aqui. Você vai colocar imigrante.cf.pt, aqui tudo certinho, solicitar, estatuto. Você vai escolher o primeiro. Lembra que, quando você foi pedir lá o seu certificado de nacionalidade, até tinha essa opção, direitos políticos e tal, mas o seu, o que importa para nós agora é esse aqui. Você que acabou de pegar a sua residência. Então, você vai clicar aqui, requerimento pdf, ele vai abrir aqui do lado. E aqui é importante também a gente fazer uma breve leitura. Eu não vou ler aqui com vocês para não ficar longo, o vídeo já está ficando bem grande, mas é bom que você leia aqui para você entender onde solicitar, tudo que está lá no gabarito está aqui, tá, pessoal? Aqui, explicando como que acaba o seu estatuto, como que você perde ele, se você perder a sua nacionalidade portuguesa ou se a sua autorização de residência caducar ou for cancelada, o seu cartão cidadão também se tornaria inválido, tá bom? Aqui, esse arquivo, como eu disse, já está disponível. Você vai baixar e você vai encaixar aqui da forma como eu vou explicar. Então, essa primeira página aqui, você vai colocar aqui remetente, são seus dados, tá bom? Então, você vai preencher aqui seu nome completo, vai colocar onde é sua morada, telemóvel, vai colocar o seu e-mail, colocar tudo completo aqui, beleza? O remetente, o destinatário já está preenchido. Ah, mas vai mudar para a AIMA, quando eu estou vendo esse vídeo aqui, já mudou de novo. Se mudou a central, você tem que colocar onde que é agora. E se mudar o e-mail também, tem que mudar. Agora, eu não sei se isso vai mudar tão rápido, às vezes vai, agora é a AIMA, mas tudo vai continuar a CEF, os domínios CEF, eu não sei, o tempo vai demorar. Hoje é assim que a gente faz a solicitação, tá bom? E se você não entendeu o que eu falei, é porque, teoricamente, mês que vem, era para o CEF, você vai enviar para cá, você vai preencher os seus dados aqui e deixar isso aqui. Pronto, essa é a primeira página. Na segunda página, olha só, você, na verdade, precisa disso aqui. Esse documento aqui, você consegue nos correios. Você vai preencher lá na hora. Vai preencher esses dados aqui, aqui, tá bom? Então, você já leva escrito da sua casa ou impressa para você não esquecer, não errar. Então, você vai pegar esses dados e vai preencher esse formuláriozinho aqui. Então, quem é o destinatário, é o CEF, aqui o endereço, a morada, o código postal, o remetente, você vai colocar aqui nacional, remessa nacional, você está dentro de Portugal mandando para Portugal, vai colocar aqui o correio, ele é registado e vai também colocar aqui aviso de recessão, AR. Para quê? Para quando o CEF receber, ou o AIMO, ou a autoridade migratória que receber, que já muda toda hora o nome, fala que vai mudar, não muda. Assim que acontecer isso, você tenha uma notificação, que isso vai chegar a um comprovante que eles receberam. Eles vão colar uma adesivinha aqui e pronto. Então, essa é a primeira parte, levar os dados certos e preencher isso aqui lá no correio. E o que vai dentro desse envelope do correio? Dentro do envelope do correio vai o formulário de solicitação do CEF, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco esse formulário, como que preenche, tá bom? Depois desse formulário de solicitação do CEF, vai vir o quê? A sua cópia do título de residência ou a sua cópia do título de residência da CPLP. Então, você vai colocar aqui. Se for o título de residência, frente e verso, CPLP só tem frente, vai colocar da CPLP. Beleza? Quando coloca da CPLP, sempre o passaporte tem que ir junto. Nesse caso aqui, mesmo com título de residência, tradicional, eu te oriento a inserir o passaporte. E se o seu caso foi com visto, uma cópia do visto também. Beleza? Tá vendo? Aqui é o passaporte com visto. Se aplicar, isso é porque, talvez, você esteja me assistindo, não tem visto, né? Agora, você tem a cópia do visto também. Depois, certificado de nacionalidade original emitido pelo consulado do Brasil. É aquele lá do e-consular, lembra? Você vai lá no e-consular, vai ficar acompanhando, e aí depois, quando sair, que eu ensinei agora há pouco, quando sair, você vai imprimir ele e vai colocar aqui no lugar dessa página aqui, dessa folha de rosto. E aí, ele é o original, é aquele impresso. E você vai pegar lá no QR Code e você vai fazer a autenticação dele mesmo. Aí vai sair um bem parecido, ele tem um pouco de diferença. Aí você vai colocar ele aqui, a autenticação. São dois documentos bem parecidos. Por que, Rai? Não, é onde você viu isso. Antes, esse documento, ele era original, era papel mesmo, não era virtual. Então, para a gente não ter problema quanto a isso, se esse documento, ele é autêntico ou não, essa é a forma de autenticar. É pelo próprio QR Code. Então, ali, você tem o compromisso. Eles também conseguem fazer, mas é só para não dar margem, dar o azar ao azar, como diz o outro, azar ao azar. Vamos descer mais um pouquinho, aqui você vai colocar a cópia do seu nível, aqui a gente vai colocar a sua certidão de domicílio das finanças. Isso aqui, você entra lá no portal das finanças e você consegue esse documento. Se você ainda não acessa, não tem problema, põe só o NIF. Mas isso aqui é bom, porque é mais de uma forma de comprovar a sua residência, onde você está vivendo. E esse aqui, vai vir uma cópia do NIS e a mesma coisa, vai entrar no portal de segurança social e declaração contributiva do NIS. Aqui a gente tem duas provas já que você vive em Portugal em determinado lugar. sobre essa declaração contributiva do NIS e essa aqui, certidão de domicílio das finanças, eu vou fazer um vídeo depois te orientando como fazer. Ah, Rainer, mas eu não tenho, eu estou com pressa, eu já quero enviar. Tudo bem, você faz sem isso aqui. Isso aqui não é obrigatório não, isso aqui não está na lista, o CFPED é só um plus. Depois a gente tem aqui o atestado de morada da junta de freguesia. Esse aqui eu oriento que você faça, se você não tem, coloca aí outras duas formas de comprovar a sua morada, onde você está morando. Cópia aí da conta do gás, de luz, de água, telemóvel, internet, mas o ideal é atestado de morada da junta de freguesia, esse aqui. Geralmente pagar 5 euros e tal, e eles te dão, tem a validade de um ano. É muito forte o documento, eu oriento que você use ele. Então você vai juntar esses documentos aqui, cópia desses documentos, vai juntar dentro de um envelope bacana, vai preencher esse papelote aqui, vai entregar lá nos correios, depois você vai rezar, vai rezar e vai esperar chegar essa publicação. A publicação vai acontecer no Diário da República. Vou mostrar ali como que é e acontece essa publicação. Beleza? Chegamos. Então a gente vai colocar aqui no Diário da República, esse aqui é o link, por favor, colocando esse link aqui que também vai estar na descrição, você vai chegar nessa página. Nessa página você vai procurar e o que você vai procurar? Você vai procurar o seu Estatuto de Igualdade. Vai colocar aqui, vai dar uma lupada aqui. Beleza? Ele vai carregar, apareceu o pesquisador. O que você vai fazer? A primeira coisa, você vai nesse cantinho aqui, nesse cantinho, e aí você vai escolher aqui, Entidade Emitente. Pronto. Você vai marcar esse aqui, Ministério da Administração Interna. Ok? E você vai marcar também, Administração Interna, Serviços Estrangeiros e Fronteiras. Pronto. Você vai marcar esses dois bonitões aqui. Beleza? Então tem esses outros aqui, você não vai marcar, você vai marcar só esses dois. Joia? Chegou aqui, Estatuto de Igualdade, e aí você vai dar uma outra lupada. Só que agora, só com esses dois aqui. Vai dar aqui, uma pesquisadinha. Ele vai procurar, e aí você vem aqui, Quadro de Referência Estatuto de Conselheiros, Estratégia, Resolução, Conselho. O que você vai fazer aqui? Você vai pegar, na verdade, e colocar 200. Você vai clicar aqui, Por Frequência de Resultado. Você vai colocar aqui, Do Mais Recente Primeiro. Beleza? Aí ele vai dar aqui, uma carregada bacana. Dá uma conferida, se ficou aqui o emitente marcado. Não ficou. Vamos aqui de novo. Aqui, Data Mais Recente Primeiro, aqui 200. Beleza? Pronto. Quando chegar nesse nível aqui, e você começar a ver aqui, Concede Estatuto de Igualdade. Opa, então você acertou. Então você vai fazendo esse testezinho aqui, eu tenho que deixar esses dois verdinhos, até o Babilak aqui, entrar na goma. Ficou desse jeito, tá bom. Aí o que você vai fazer? Ah, Rainer, agora eu tenho que ficar olhando um... Não, tem um macetaço aqui. Você vai clicar com o botão direito, abrir nova guia. Botão direito, abrir nova guia. Botão direito, abrir nova guia. E vai ficando verdinho em todos os que você abriu. E depois, o que você vai fazer? Você já vai abrir aqui, e vai ver se o seu nome está aqui. Se cantaram a sua pedra. Se cantou a sua pedra, meu amigo, imprima isso aqui, e seja feliz. Ah, Rainer, mas você está mostrando o nome de um monte de gente, porque ele vai se perder. Esse ato aqui é público, tá bom? Então, tá aqui, tá público, né? Enfim, pra você evitar de você ficar abrindo tudo assim, você só dá aquela olhada aqui. Agora, por que que se você fizer assim, aí eu vou fechar aqui só pra você entender. Se fizer assim, você dá um Ctrl F e escreve o seu nome. Vamos lá, vamos supor que a gente está procurando Camila. Então, Camil. Coloca o Camil aqui, e já que Ctrl F, Camil não tem, Camil não tem, Camil não tem, opa, esse aqui tem dois Camil, Camila Oliveira e Ney de Camila, tá bem? Não é essa que eu estou procurando. E aí, assim, olha a velocidade que você consegue conferir. Aí você olha aí, uma vez a cada duas semanas e tal. Mas qual que é o problema de fazer assim, nessa velocidade aqui macetada? É que, tá vendo? Tem reticências, pode ser que a hora que o nosso estagiário, meu amiguinho, foi colocar aqui. Não, errou. Então, o que você faz, então? É melhor você abrir mesmo. Então, como você já abriu todos aqui, você vai fazer a mesma macetada, que você abre 50 abas dessas, aí você vem aqui, aperta o roller, olha esse botão do menu, hein, gente? Olha lá, o que vocês vão dar. Aí vem aqui, aperta o outro, e vai fazendo isso aqui. Você entendeu? E aí, depois, você olha pela figurinha aqui, fecha todos que tiveram o brasão, você vai fechando, e deixa aberto só o do planetinha, planetário. Viu os planetinhas? Aí você dá o Ctrl F, isso aqui, Camil, 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 olha lá, uuuuh, aí vai rapidão, beleza? Se você fizer assim, você vai ter mais velocidade para conferir se foi publicado. Sua pedra cantou, imprime isso aqui, leva todos esses documentos que você apresentou aqui, e muito mais outros, leva, depois eu vou colocar a lista aqui, vai estar na verdade, aqui no nosso link do emigar.org, o artigo completo, com os detalhes sobre o que a gente conversou aqui, e lá vai ter quais documentos você precisa levar na casa do cidadão, na conservatória, para conseguir o seu cartão cidadão. Aí nesse dia, você vai pagar uma taxa, você vai fazer, vai colher a biometria, tirar uma fotinha, ou levar, e aí você também vai levar essa publicação, porque essa publicação, o que que significa? que essa pessoa agora, ela tem os mesmos direitos de um português, inclusive o cartão cidadão. E é esse ato aqui, junto com o próprio cartão cidadão, que você usa para determinados, vamos dizer assim, situações, concurso público, vai lá fazer um curso que exige que tenha o estatuto de igualdade, aproveitar alguma situação que seja mais benéfica financeiramente, fica mais barato para você, se você tiver, várias coisas, não tem como eu abranger todos os universos de possibilidades das intersecções sociais, ah, moleque, gostou. Mas é isso, tem uns até verdinho aqui, que eu já olhei antes, depois eu tenho que até olhar esses aqui, sei que saiu de alguns clientes. Pessoal, espero que esse vídeo tenha sido útil para você, não sai daí que eu tenho aqui uns recadinhos finais, espera aí, beleza? Mas enfim, vamos para o requerimento. Gente, requerimento super simples, aqui você vai colocar o nome completo, nome e apelido, nome e sobrenome, tá pessoal? completo, aqui a data de nascimento, aqui o seu estado civil, aqui o nome do seu pai, o nome da sua mãe, a sua naturalidade, você vai colocar cidade, vírgula, estado, é Brasil. E aqui a sua morada, você vai colocar onde você está morando agora, vai colocar o seu código postal também, tem tudo, tudo completinho, aqui no contato telefone, é o seu telemóvel, embaixo, o seu endereço eletrônico, é o seu e-mail, tá bom? Já tem o arroba certinho aqui, pode fazer coladinho aqui, não tem problema, sempre a letra de forma, tá pessoal? É, para preencher documentos assim, a sua caligrafia é um pouquinho igual a minha, meia monstruosa, tá bom? Beleza? E aqui, é residente em Portugal, com autorização de residência desde, lá na sua autorização de residência, se for da Cplp, ou se for a Compa, tem qual é a data da vigência inicial, você vai colocar aqui, pode colocar nesse modelo aqui também, mês e ano, sem problema nenhum. E aqui você vai colocar a data que você está assinando, assine por extenso. Repara que aqui, tem o que eles estão para você colocar, então, você vai colocar depois desse documento, título, cópia dele, de nacionalidade, né? Isso aqui já está lá no gabarito, tá bom, pessoal? Então, essa folhinha aqui, colocar junto pode, mas não é obrigatório, essa aqui que é a mais importante, encaixar ela no gabarito, tá? Vai ser o primeiro. Vamos lá, aqui o que eu vou falar aqui no final é muito importante também, se você ficou aqui, já deixa um hashtag aí, hashtag ruler, essa palavra engraçada, eu aprendi esse dia, por isso que eu fico falando toda hora, hashtag ruler. Olha só, pessoal, não é obrigatório você aguardar a publicação, ali, é você mesmo achar ela, imprimir e levar. Às vezes já vai, você já vai ser notificado no e-mail, tá? Quando essa publicação acontecer, então não precisa ficar com medo, olhando três vezes por dia não, porque isso demora um pouco, tá? Sair, eu acho que agora, aqui com essa enxurrada de gente, com Cplp, aí centenas de quilômetros de pessoas, Tonelada de pessoas, isso aí deve demorar uns cinco meses aí, uns quatro, cinco meses, mas já é alguma coisa. Então, você que me acompanha aí já há algum tempo, desde novembro pra cá, que os novos vídeos saíram, eu tenho, né, auxiliado aí, acompanho o trabalho, milhares de pessoas conseguiram um vídeo, graças a Deus, nosso trabalho, direto ou indiretamente, né, vários clientes, vários amigos, né, fizemos aí vários projetos. E você sabe que eu sempre estou tentando aí auxiliar da melhor forma possível, inclusive, esse site, o imigrar.org, essa é a intenção. Agora, o que eu queria dizer é que, se você for analisar e comparar, a gente acompanhando, lá no início nem tinha essa possibilidade da Cplp, quando esse vídeo sai, foi depois que eles escancararam as portas aí. E desde então, eu não tive notícia aqui de clientes, né, ou inscritos que falaram, olha, já consegui, da Cplp pra cá tem o quê? Tem uns três meses, quatro meses? Acho que tem. Eu acredito que, em dezembro agora, talvez já tenha os primeiros. Eu acho que vai ser isso aí, tá? Cinco meses. Isso aí é a minha forma de pensar. E eu sei de tudo? Não. Pode ter gente que saiu com três meses, com dois meses, eu não sei, tá? Eu não sei. Mas, assim, pela minha experiência, eu acredito que vai demorar esse tempo aí, entre quatro e seis meses, pra sair o seu aposta, o CF receber. A gente tem ainda a questão das paradas de final de ano, tem aí a troca da autoridade migratória agora pra AIMA, realmente não dá pra saber, tá? Mas não, precisa ficar desesperado. Desesperado. Vídeo de regra chega assim no e-mail, é bom você dar uma olhadinha na caixa de spam. Não precisa ter tanta pressa, pessoal. Esse documento, ele é muito bom, na verdade, mas a sua residência, ela serve também pra várias finalidades. Tem vídeo aqui no canal, explicando, é que essa questão de diferença de residência, não existe. Isso aí é, infelizmente, na hora, a gente tem alguns enfrentamentos no campo aí da administração, mas eles estão sendo superados, no comecinho, o vice-procuro de trabalho não era tão desconhecido. Uma coisa que eu me lembro aqui, eu recebi a reita direto, olha aí nos primeiros vídeos aí, depois do vice-procuro de trabalho, os reitos batendo, reita me dando cacetada, até hoje tem muita gente que, eu tenho muito reita, pessoal, não sei porquê, mas me chama lá no WhatsApp, um monte de coisa, aí eu tenho que bloquear, agora eu tô assim, falou, já sei que é, já bloqueio. Não, é bom mesmo aí como turista, bom é como turista, isso aí é balela, bom é como turista, agora ninguém tá falando isso mais, porque são muitas vantagens, olha aí, a melhor coisa é fazer um planejamento migratório, tranquilo, sem doideira, sem desespero, tudo planejado, esse visto veio pra ajudar demais, e por esse caminho você vai conseguir cortar muita coisa, tem muita gente que 5 anos de Portugal, e não tem esse cartão, às vezes você com menos de um ano já vai ter, e aí você chegou e tá tendo, é melhor que os outros? Não, e os outros também tem que ter inveja de você? Não, todos nós temos o nosso tempo, tem gente que tem facilidade pra conseguir alguma coisa, temos que demorar um pouco mais, agora o que importa é você trabalhar pra você, pra sua família, cumprir os seus objetivos, seus sonhos, vamos parar de nos nivelar com o coleguinha, né pessoal, vamos parar com isso, beleza? Então é isso que eu queria deixar aqui, essa mensagem, espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você consiga, se sobrou qualquer dúvida, se tem alguma coisa que eu falei que você não entendeu, se o sistema mudou de repente, você deixa aqui nos comentários, que a gente atualiza o vídeo, tira suas dúvidas, a gente tá aqui pra isso, tá bom? Muito obrigado por ter ficado até aqui, beijão, e até mais. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto